Oi gente, eu sou a Roberta do Blog Bad Rain e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o primeiro livro da Jenny Austin, Lady Susan e eu vim aqui falar pra vocês se realmente vale a pena e se ele é tão bom mesmo quanto toda a obra dela Primeiramente eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho se você estiver assistindo esse vídeo pelo Youtube e que você continue comentando e curtindo esse vídeo se você estiver assistindo ele pelo Instagram pra gente continuar produzindo esse conteúdo de qualidade aqui pra vocês porque senão a gente não se mantém vivo por aqui, tá bem? Esse livro, ele é um romance epistolar, que ele é escrito através de cartas entre os personagens e ele foi escrito em 1794, só que ele só foi publicado em 1871 Por isso, houve uma dúvida muito grande se ele era ou não realmente o primeiro romance dela ou não Eu escolhi esse livro pro Desafio Livrado, se você quer saber o que é, você clica aqui em cima ou você vai lá no link da bio que a gente vai deixar pra vocês verem o que é o Desafio Livrado e que um dos quesitos era escolher um livro, o primeiro livro de um autor que você gosta muito e depois de pesquisar vários autores que eu gosto muito, eu cheguei nesse romance da Jenny Austin E eu achei uma das coisas mais incríveis que eu li que ela escreveu Por quê? Ele é escrito de uma forma muito, muito bem elaborada A Susan é uma mulher viúva, que ela é muito sacana, ela é péssima mãe ela tem uma filha adolescente que ela criou muito mal essa filha e ela acabou de ficar viúva, ela fica fazendo mexericos pra ter dinheiro ela fica andando atrás de homem pra conseguir um bom casamento pra filha dela mas ela fica andando em cima de outros homens o tempo todo aí ela fica indo pra casa das pessoas, cantando os outros, fazendo aqueles mexeriquinhos enfim, ela é uma péssima pessoa, péssima pessoa e através dessas cartas entre ela e outras pessoas, entre ela e as amigas dela entre as pessoas que são as donas das casas onde ela se hospeda que você vai entendendo mais ou menos o panorama da sociedade na qual ela está incluída e na qual a rodeia então é muito interessante você ter essas amostras da genialidade da Jenny Ossian e de você entender como ela consegue encarnar cada personagem e muda totalmente o estilo de escrita quando muda o personagem e ela tão jovem, tão no começo da carreira, conseguir fazer uma coisa tão legal assim é muito bacana é um livro muito rápido, um livro bem curtinho é muito fácil de ler, eu li em duas noites, assim, bem rapidinho mesmo e você quer ver logo onde ele vai chegar e tal uma coisa bem, assim, rapidinha de ler eu recomendo muito ele realmente é muito bom, conto toda a obra dela e na verdade, se tornou um dos meus livros preferidos pela forma como ela conduz a história e pela forma como ela desenvolve a complexidade dos personagens essa história já virou adaptação algumas vezes eu ainda não assisti nenhuma delas comenta aqui embaixo se você assistiu e o que você já achou e assiste essa playlist que a gente vai deixar aqui e se você curtiu, assiste esse outro vídeo que a gente vai deixar rolando aqui pra vocês tá bem? espero que vocês tenham gostado beijo, até a próxima!